E aí o já que tá fazendo com o seguinte então fique bem sentindo usar o Tá um já Vinícius, tá escutando? Vinícius, eu acho que saiu Vinícius, tá escutando? Deixa eu mandar esse barco aqui também Que o Vinícius já saiu Que o Vinícius já saiu Pronto Tá um já Vinícius, tá escutando? Não, eu acho que não Fazer esse barco aqui também Alô, alô 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 vini faça vini saiu da calma parece que meu celular ele vai ficar aqui alô alô vini saiu da calma parece que meu celular alô alô vini vini saiu da calma vini 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 não sei era pra nós ter era pra mim ter abdô life mano eu quero desfiar aqui caneta vamos lá Eu acho que é alguma coisa que o Capudo caiu, que ele não tá online nem no jogo. O Capudo tá off. Aparece aqui? Não, tranquilo. Sem mexer. É só por aqui que não. O Rick, avrou o capa. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Vamos formar! Vamos formar! Vamos formar! Não, que eu fiz por aqui que eu fiz por aqui. Vai cortar a luz. Ah, me cortou? Não, porque... Eu ia falar com meu pai, eu já tirei a... Oh, olha a minha live aí pra você ver. A live. aí quem nessa porra ninguém paga essa porra também tomar no cu se puder não tem queimar meu PC ninguém paga essa porra eu pensei que o meu PC tinha queimado rica quer dizer o videogame mano o videogame pensei que o videogame tinha queimado tipo eu tava jogando Homem-Aranha aí tipo do nada ligou aí eu ligava não ligava eu liguei não ligava não não tinha caído a luz do queimou daí tava mal conectado lá atrás nossa casa tá caindo toda hora e Vinicius viu a live deixa o like lá e aí manda um bagulho lá no chat quatro pessoas aqui deixa eu entrar aqui e Vinicius salve Vinicius E aí Vinicius e o Vinicius para de responder mano que foi teu que foi teu peraí deixa eu baixar sua voz aqui eu entrei no jogo entrando mano tô putasso pra vocês porra mano tô gripadão e não por causa que aí se pá ninguém paga se queima essa porra fica na casa do outro para desligar não sei se eu tenho um diamante deixa eu ver três vai comprar três mano eu tenho real eu acho eu tinha dois conto aí eu gastei um real com mulher eu tenho um salve pô dos três salinha vou comer três três salas pô na joga e aí ó e aí ó saldo e o chifre zero reais porque você tava com real agora pô eles roubou será e aí ó eu vou escolher o cartão dá para tudo o chifre roubou será e os caras roubou meu só e onde o saldo aqui com essa porra se tem essa porra ninguém paga também que só do Google Play zero reais e aí ó vai 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 entrou já e você não tá online? se carai, calma eu tô entrando ok, história de compras ai ó, 49 mas foi no 4,49 Você tem Dima pra comprar sala? Hã? Você tem Dima pra comprar sala? O de Rick vai comprar um mais Quem vai comprar? O Rick Salve cavanha, seu Victor Pode comprar mesmo? Depois eu não vou buscar pistola Ô, mano, nós é burro Nós podia comprar aquela de um real Não colocou de um real, não? Você colocou de um real? Não Bichaca, colocou, xão Nossa, eu ia te matar E minha mãe, então? Mano, eu abri Não, deixa eu Eu comprei pro Kaique, viu? Eu comprei pro Kaique Mano, eu abri todas, viu? Permanente Que susto, pô Eu pensei que minha mãe... Isso aqui é triste Aqui veio permanente Você já tem? Não Não tem Tem dinheiro teu? Já tem Permanente Tem Dima, meu? O Rick comprou outra gente Antes de... Caralho, meu O que você fala? Se eu sei acontecer aqui no meu Mano, eu pensei que você... Eu vi que taco de... Tô pistola, mano Eu já, eu falei Mas o que vocês estão fazendo? Eles Estamos cortando a luz Eu falei Vai se fuder O cara já saiu Eu tô pistola Tô pistola Não faz que eu tô bravo Porque eu não tô bravo Vai criar a sala já? Ah, mas não tem gente? Tem Tem sim Vai, bate soco Bate soco Vai você em dois contra eu Deus Fala a boca Ô Deus Oi Vai você em dois contra eu Quero tirar esse zoom com o Rick O João vai na escola O Cavalho também O Cavalho não joga bem Ô, Teu Oi Vai você e o Rick Bater soco Comprou três? Rick, passa aqui Pra mim passar no carro Eu tô muito nessa... Olha Olha Eu tô muito nessa... Eu tô muito nessa... Eu tô muito nessa... Eu queria fazer umas cinco horas hoje Eu não ia... Eu vou criar só duas horas Olha E aí, família Se esse cara é filha da olha Falando nada Família, quem tá chegando aí no vídeo Já vai deixando um like Live, louco Porque aqui eu já tô em live Então já tá em live, família Então... É, vocês... Eu vou postar esse vídeo, mano Mas... Coloca lá na live Deixa eu chamar o homem doce Deixa eu chamar o homem doce Mas ele vai levar uns paus É, claro que não Ele vai ficar falando Ai, você não me chama Lá, 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 lá Deixa eu chamar o homem doce Senão ele vai show Falei, viadinha Colou aí na live E aí, troca, olha aí Tipoca de caridade Que suíper Mano, mas tem suíper Poxa, esse suíper Tá, tá vivo Ó o Rick Fui pra posta Cara, bem doce Não vai, ó Ah, vai bater soco Ninguém tá todo mundo na escola Ó o Rick Ó o Rick Tem um boot do Rick Ele tá na live? Tá Deve tá Ele tá E eu, se você estiver na live do seu Entra aí, meu filho Ele tá na... Ele não tá na live, eu acho, hein Não, pera não Ai, que lindo Ai, que lindo Eu tenho que tomar Não grito, ó Ai, ai Cai que vai jogar Cai? É Ai, que alcinha Falei pra entrar no escorte Você viu o abcão, Viníci? Já pode, já, né? Calma, deixa Caique entrar Vou aumentar um pouco o brilho Eu tô pistola Fala, ninguém fala Que eu tô pistola Deixa eu ver se tocar o preto Não, ó Eu me calmo Eu tô subindo o capo Eu tô subindo o capo Trampo, vocês devem ter só Dar uma subida Mas eu sou macaco Vou mostrar o mouse E é trampo Esse cara que quer cortar Nossa luz É filha da oia O mouse vai trocando de cor Fica trocando Olha azul Ó, o mouse tá azul Vai pra rosa Azul Ruxo Não sei lá Aí Tecladinho A picadinha é grande demais Não curto muito Mouse iPad Tapetão Ó, o tapetão Ó, o tapetão Ó, o tapetão Ó, ó Tapetão Que snipe Deixa eu mostrar aqui Girou Subiu o carro, tá? Seu fone Fazer Porinho 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 Bora aqui Bora dar aquele Caralho 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 Ai, Caralho Henrique Eu pensei que você tinha colocado de 4 reais, par Eu pensei que você ia colocar de 4 reais Nisso, colocar de 4? Nossa, seu otário 4 reais ele colocou, teu? Não, um real, teu, não sou de um real E vê quanto de, mano? 300, ele comprou 3 salas Cagado Cadê o Caíque, mano? Tá com o celular Toma 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 Bota o emulador like Não se Quando você for criar Bota pra emulador jogar Coloca emulador não Eu tô só o suco, velho Também Eu sou muito ruim, velho Tô o suco Aí, até que enfim, mano Até que enfim, velho Caíque, testar? Ele tá mutado Ah, desmutou Pode criar, Caíque? Posso criar? Pode, pode, pode Pô, aí, Henrique, pode É hora, Henrique Chegou a hora Solta o som Olha, Caíque Não grita Entra, não grita Tá boa, tá boa? Não Tá boa? Não Tá como? Mano, tá saindo tipo Não tem quando você tá em um lugar Fechado? Oxi Henrique, fechou Assisti e põe Emulador Não, né? Não, né? Tá boa? Não, não tá Ô, Caíque A voz do Caíque tá baixa O Caíque O Caíque O meu irmão tava falando Caíque Minha voz tá baixa? Mó alta, Fih Oxi, só pra você Temos de novo Não, não é Tá, minha voz tá boa Eu e o Bora pro Henrique Não é o bonzão Vai eu e o teu Tá bom Não, aí fica apelão, né? Eu e o Caíque A gente tá aprendendo A jogar ainda Eu sou ruim, vai Não Pode ser Eu, Felício? Não Não, você quer Eu, Henrique Vem com o ovo Vai, vai, vai Começa, começa Ah, vai levar 7 a 0 Pode Ah, vai levar 7 a 0 Tá certo Tá certo, tudo certo E aí teu Bora 7 a 0 Tá 200 de vida Bate soco Bate soco Bate soco Bate soco Bate soco, então Ai, calica 7 a 0 Qual sense cê tá jogando, Vinícius? Ah, a mesma de sempre Eu não troco Qual é a sua sense do coisa? Qual sense? Do jogo É a mesma que cê tá 5, 5, 5, 11? Hã? 5, 5, 11? É Tá a primeira Tá a tela preta Calma aí O jogo bugou Voltou Ah, ainda bem que tava dela É bate soco? É É bate soco? Dela de espreita É bate soco? É, fi Quem é esse aqui? É eu Pera aí Deixa eu puxar o mouse Valeu Ai, eu tô Tô aprendendo ainda Nossa, bugou Vou morrer Só cair Sem segurar peito Não vale Cara, é só peito Mentei Só peito Meu Deus Só tá peito Só de invertido Pela Aqui Tinha personagem Ai, não Relocante Ai Ai Pô Paz Cai Que fio Cai Tá jogando Bom Dá uns divertidos Almit Vou relar um kit Ó Estrefe De mobile Vai, Vinicius Mais você, Vinicius Na cara Ai, joga chato Ai, joga Ai Toma, seguradão Ai Fica puto Que Pode pegar na live Pega na live Pega na live Pega na live, cachorro Vale doce nova Não 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 vale doce Não Ei, Vinicius Comprou a paciência aí pra mim Calma Dá pra você comprar o cogumelo Tô jogando soma Pega pra eles aí Quê? Olha, tô jogando soma Pega na live Gelo invertido Teu Pega aí Quem vai ser o pato Que vai vir Vou só de água Vem, Henrique Vou lá com o Kaique Vem, Kaique Bora lá na sua base Bora lá Ei, bá Vai, começou Vai, né Vem, segurar peito First blood Só levou peito Vou apertar a mão dele Ai Meu, vai ser 7x0 7x0, bora Bora Bora, Henrique Pega 12 Se tiver aí Se tiver aí Se tiver Se tiver Agora não dá Ele tá assim Então vai Tomou só na cara Toda de vermelho Tá aqui arma, Henrique Fala aí, teu Tá aqui arma, Henrique Pode ser, vem Vem, Kaique Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Henrique Vai, Henrique Vai, Henrique Tá aqui, Henrique Tá aqui, Henrique Tá cedo Vai, Henrique Vai, Henrique Ai, tu Vai, foi embora Agora, Henrique Meu, meu Deus Meu, meu peito Vou embora Meu, meu Deus Qual cor, esse tempo Ficou quanto de vida? 40, acho 30 E aí, teu, cuidado, ele vai segurar seu peito. No meio. Passou? Ele vai criar três salas? Peraí, Rick. Vai, né? E aí, tropinha, que tá chegando na live do teu? Já vai lá no meu início e segue eu e ele, tá ligado. Ai, ai, seguradão da porra. Puxa, puxa, teu. Puxa o quê, meu? Minha vida. Mano, ele tá com 10 de vida. Eu falei, o teu tava na vantagem agora, mano. Mas aí o teu ficou com 30 de vida. Ah, puxa. Sou vermelho, esse daí eu tirei, cagachadinho entrou, mano. Eu faço isso, mano, é triste, Rick. Ai, morri. Mandei, Rick. Mandei, Rick. Muito bem, tudo bem. Ainda vai ser monte. Ainda vai ser monte, Rick. Porra teu, porra teu, porra. Segura peito, faz é monte. Vai morrer, tu vai morrer, desgraçado. Vai morrer, vai morrer. Mano, isso é que tem espaço nesse joguinho aqui, mano. Nossa, se tivesse espaço e acertona. Meu amigo, ele brincou com nós, teu. Bora eniquilar esse ruim. Nossa, mano. Meu peito faz é monte. É, mano. Muito ruim, cara. Nossa, se tivesse... Barra de dois, mano. O Kaique, eu matei assim também. Fiquei agachadinho. Bistão foi atirado, vou só lá, cara. E aí, Kaique. Vem aqui, vem aqui. Kaique, tô tipo 40. Kaique, vaza aí. Tô no negócio aqui. Aonde? Tá aqui no mato. Vem, Kaique. Vem aqui, a gente tá aqui no mato. Tá atrás de você. Tá, bora. Ó, você é divertido. Tá, pra ele. Cadê o seu, Kaique? Não sai o gel. Tá onde? Eu tô aqui onde o cara tá. Tá longe. Vem aqui, Kaique. Agora sim pode mandar dano. Ou já matou o jarro, hein? Vão pro meio. Tá, tem nada. Cara, eu sei. Tá, tem nada. E aí, Kaique. Não conseguia fazer isso. Aonde? Matiu? Mano, eu tô torcendo tudo. Mano, o que eu tô feito, cara? Mas contou os capos aí. Aham. Meu capos torou. Tido. Ai, não saiu. Tô no pé. Ah, eu vim em pé mesmo, porque é mobile. Vinícius, tem reparador aí? Quê? Tem reparador de coletivo? Não. Tá rushando. Eu não sei o que tem uma parte. Tô precisando. Ih, se trancou, Kaique. Nossa, dá pra acertar a cabeça ali. Que cheio aqui. Tá lindo. Ai, te vi, ajuda. Eu só tô vendo. Vai, sai, 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 chupa. Vai morrer pro gás. Vai, mata aí. Onde que eu vou ficar? Que puxando, meu Deus do céu. Poxa, eu vou ficar parado no gás? Quem quer vir no meio aqui? Eu, eu, eu. Oxe, eu tô no seu time. Como você quer vir no meio? Vem, Kaique. Eu e você de novo. Ah, peluta. Mano, eu tô sem sense, mano. Mano, eu não tô com a sense. Ô, Vinícius, fala sense que você tá aí, mano. Eu já acabei de falar. Fala de novo aí. Eu não vi. Mano, é que você tava? Não é, não é. 5588. 68. 5? 55. 55. 6, 8, 8. 6. Vem, vem, vem. Ou, quer dizer, vem o... Vem, Henrique. Tô aqui no meio, pô. Tava ali, Kaique. Tá. Cadê o Henrique? Vem, Henrique. Meu Deus, só peito. Para de segurar peito. Rui. Rui. Rui demais. Meu Deus, mano. Você quer só dar peito, mano. Ela deu. Credo, velho. Meu Deus. Só peito, mano. Meu Deus, credo. Não dá um capa. Eu estourei seu colete? Eu dei um tiro em você. Eu dei um tiro em você. Meu Deus, cara. Só segura, mano. Vou botar gel. Não sabe o que é gel infinito. Só peito. Comprou o Páscoa, Kaique. Ah, não. Bah, é os guri. Guri. O cara ainda contou peito. Vai pra lá. Vai pra lá. Cuidado, Kaique. Só dá peito. Sei. Mano, olha lá. Toma. Toma. Mano, eles... Não, tipo, é porque ele segurou... Toma. Em você só toma o capa. Em você só toma o capa. Nossa. Henrique. Ô, Vinicius. Eu não dei trilhões, Henrique. Aquela hora lá. Vamos. Pega 12 velha, Kaique. Pega 12 velha. Peguei. Ô, tio. O gelagachante do meu PT, mano, é muito diferente do seu. Eu não sei. Ó. Não tô ligado que o PT não me mata, mas, né? Pelo menos, não segura. Vem no meio, Kaique. Aí, ó. Não vem no meio. Tá vendo? Sem segurar, né? Ai. Ai. Ai, Kaique. Pode mandar, pode mandar. Pode mandar. Jogou muito. Jogou muito, Kaique. Jogou muito. Caraca. Teu, ó. Eu não tô muito. Olha aí. Ai, caralho. Meu negócio tá pegando. Teu. Ó, meu bem. Eu não tô pegando. Ai, morri. Ai, não bugou meu, menino. Ô, Henrique. Ó, Henrique. Se fosse eu, eu não teria. Ai. Caramba. Puxa. Ô, seu. Já mereceu o like. E sem matar o Kaique com o capa desse, vi. Deserte, Kaique. Bora. Henrique, é assim. Ó o que o Henrique fez com o meu colete. Ih, Deus. Tá, meu Deus. Oi, foi de botão. Toma. Ai, vai, vai, vai. Não vai, vai, não. Tio, só peito. Só peito. Ali, tá. Vou ver. Meu Deus. O teu vai tomar, se ele mostrar. O teu tá ligando bem. Ele percebeu que a arma dele Que bala eu dei no Rick Nossa, eu já mereci o meu live Mano, vou até voltar live Calica Ninguém clica Você vai querer clicar Vai querer clicar Apeludo Que bala hein Vinicius Aham, pega cá alguém aí, pega cá Toma na cara Peguei O Rick, o Rick no X1 Nossa, só tava dando peito Para, seus, para, seus O que? Rick, você ganhou capa? Só dois? Eu fiquei com 40 de vida Só dois nessa aqui agora? É Cadê você, Deus? Fala aqui, ó Sai aqui Vai, Deus, vai, Deus Valeu Parece que tá bom Meu Deus, Rick Meu Deus, Rick Troca nunca, mano Só capa de desert E Vinicius E Vinicius Vou também Vinicius O cara tá favorado O Rick só tomar na cara O cara não explica muito Nossa, meu Deus Vou pegar tudo na live Só de mentiroso Mentiroso Nossa, mano, eu tava Eu tava só o suco de desert Aquela lá que nós Foi, eu como sei Deixa eu encontrar o Rick Pra ele parar de chorar Funk, tire, mentiroso Vou mostrar o meu Vem de desert Aqui ou Aqui ou não só a base, Kaique? Desce na garagem Ah, viu, o Vinicius falou Isso aqui é de bocão Cadê você, Kaique? Não Só de desert? Bora Só de desert, Vinicius Bora então Só de desert Tá aí na garagem Ele falou que eu saí Só de desert Eu tô na garagem Ô, vem pro meio, Vinicius Vai então Vai, vai, vai Valendo Pro meio Meu Deus Muito strength de mobile, mano Sobe aqui, ó Vai, vai, né Ai, meu Deus Kaique só joga escondido Opa, eu não falei que foi peito? Ai, morreu Isso não é só de desert? Tá de águia Muito ruim Falido Ah, tá com medo de levar 7x1, né Porque, Kaique Vamos desert Sem estreifa Deserte sem estreifa Deixa aí com o Kaique Deixa aí com o Kaique O que é isso? Ficar estreifando Tipo que nem se tá Saindo e voltando pro gelo Deixa aí com o Kaique Kaique, fica aí na sua base Só daqui Vamos, Rick Só desert Aí vai roubar com você também Ô, mano Se eu recarregar Bota aqui no relógio Bota aqui no relógio Se eu recarregar, mano Eu vou fazer uma sala Só desert Não pode pegar o time Só desert Rick, fala pro Pô, pra parte dele Vem aqui Vem aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Sai do meio Sai daqui Só desert Só desert Meu Deus Pô, pra parte dele Pô, pra parte dele Pô, pra parte dele Ah, nem chegou ainda Ô, para, mano Meu Deus Só toma na cara Nossa Toma na jaca É Efelice Efelice O Rick só toma na jaca Só desert Só desert Só desert Nenhuma arma mais Só desert Só desert Vai Vai Mesmo time Daqui a pouco Daqui a pouco Ô, meu celular Só vai carregar um pouco Nossa Rick Mano Só na cara O Rick só toma na cara O Rick só toma na cara Mano, olha a volta Olha a volta Mais uma Você morreu Porque você ia de bocão Filho de bocão Filho de bocão, filho Eu vou caro no gelo Eu saia Não vou dar motivo Você abaixa a vida E dá pra cá Olha, olha essa aqui Filho de bocão Mano, eu vou procurar lá Agora Agora Esse é o de bocão Eu vou ter lá Lá, meu Cadê? Bora jogar Aqui, teu É qual que eu te matei? É a passada? Ai, caramba Essa aqui É Olha, essa aqui Eu quero ver do primeiro A bala que eu dei no Kaique, velho É bonito, Rick Olha aqui Ah, essa foi a mentirosa, pô Não foi mentirosa Bala, teu Quero ver minha bala O meu celular tá quantos? 16 Kaique O quê? O... Tá 36? 16 O meu celular só tá carregando um pouco Está configurando LG, mano Tá carregando? Aperta o celular Não, tá carregando? Tá Vamos jogar o meu celular por enquanto Calmei, calmei Eu quero ver a bala que cê levou Levei de quem? Vai, levou uma bala Nossa, olha as que eu dei no Rick Meu Deus Mano, vou até ver aqui A live de novo React do React Vai me emitir? Bora Daí vai ser só de desert Mano, e você? E você? Eu só dou capa de desert O Kaique, mano Só dou peito e morro Mas olha isso aqui Olha aqui Não, olha o Kaique Olha o Kaique Eu dei um tiro nele Olha isso Nossa Meu Deus Nossa, essa aqui não dá Só quero ver a perigosa Que eu dei no Kaique A gente já tava treinando Já tava Olha o meu colete Já foi pro brejo Olha, quero ir com o Vinícius de desert Bora, bora Eu e o Kaique Essa bala não dá, velho Toma Ai, não foi essa Agora Toma Deixa eu ver minha mão Olha minha mão Olha o subidinho Olha o toque Só de frente isso aqui Você é louco Isso é muito alto Mas essa aqui também Tá com o que? 21, eu tava 16 É tudo Olha aqui essa bala Nossa, essa bala aqui Qual você achou a mais bala? Uma bala mais maluda Primeiro bala Eu dei Eu tava vindo pra cá Você pulou pra cá E deu capa Qual? Olha o que você mostrou agora A gente tava com a tão Aquela em Catulisca É, pô Essa aqui eu achei bala Nossa, mano Aquela bala Aqui o teu Ai, meu Deus Meu Deus Eu aqui, ó Eu aqui e você aqui Eu vim teu gelo Aí eu pulei pra te atirar Aí eu fiz assim, ó Eu pulei pra cá Você pulou pra cá E atirou Aí acertou o capa Deixa eu ver Aí, ó Aí eu vi o Você pulando pra cá Eu vindo pra cá Ó, pulei pra trás Pulei de emulador Pulei de emulador Nossa, mano Essa bala aqui é Que minuto Nossa, mano Vê se o meu celular carrega, mano Eu quero saber que minuto Quarenta e um Bora, arranque Bora, arranque Bora, arranque Bora, arranque Vamos treino Enquanto o meu celular carrega Aham Nossa Aí eu vou aquecer mais A mira da desert Nossa, um pulinho Nossa, mano Essa é a bala que eu mais gosto De, tipo É, tipo Mostrar meu personagem E, tipo Virar Pau Seu, não pega nenhuma arma Só Águia Tá bom Vou pegar Espaço Para, hein É, espaço 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 Ó, mó brisa Tipo, pro celular ficar assim Você o vira, tipo É mó brisa É o que fez o carregador É o carregador, pô É o carregador Tira o carregador Pra você ver Imagina, vai lá e faz isso Viu É o carregador É o que fez o carregador, pô Ai, que sei É o que fez o carregador É o carregador Não, 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 não É o carregador É o carregador Fala, ó Pela, um brisa Pela, um brisa Pega lá Pega lá Sogue Eu vou pegar Eu vou pegar Hã? Pega, pega, pega , pega Dá Dá 25 Vamos ganhar Descário Ahahahah a mira ta boa, a mira ta boa Se eu ir na analogica eu não acerto o tiro Se eu ir na analogica eu não acerto o tiro No analogica eu fio acerto o tiro Como assim no analogica? Tipo andar na analogica assim Ah não acerto Foi tipo assim né Rick Eu pulei, pá, toma Ó tipo o personagem ta vindo assim Eu virei muito Nossa tô tendo tudo de lado Que capa caramba Tu levanta todo o canto Tu levanta todo o canto Ai ai Opa na minha sensibilidade Se o cara estiver correndo e pulando pro lado eu acerto Se o cara estiver... Ahn? Agora o bagulho soltar Mano se minha mãe recarregar pra mim hoje mano eu vou... Comprar uma sala Eu vou guardar pro angelical Ahn? Eu vou... Eu vou... Guardar... O diamante Pra tentar pegar o angelical Vixe Rick mancada Rick mancada Eu estou morrendo três dois Ai Ahn? Eu vou tirar a luta Amanhã Eu vou tirar o ar Amanhã Eu vou tirar o ar Eu vou tirar o ar Amanhã Eu vou tirar o ar Meu Deus Cara só de bobal Oh parece as balas do João Que eu dei tipo de perto Ah mano O analógico no meu... No treinamento meu analógico buga muito No jogo já não buga Ih essa porra Ih essa porra O que é que acontece? 32? Dá, acho que dá já Tá 32? Acho que dá Bora Vamos ganhar Quita aí Caique, beleza Eu e o Caique Só deserto, sem segurar o seio O Rick, eu e o Rick Tá bom, eu e o Kaique Você e o Vinicius Só na cara Nossa, no Rick Você pode se dar na cara Mas em mim, se você dá um na cara, você sabe que o pai devolve Pode falar a verdade Vamos ver no jogo Caique, 7 a 0, só na cara Deixa eu ver aqui Eu dei 3 rodas seguidas na cara do Rick E você percebeu que quando eu morria Você matava os dois E quando você morreu, matava os dois Aham Eu tô quente de vida Ah, mano É, mas é só deserto Sim, é só deserto Eu fiz Eu fiz Eu fiz, você fez quantas kills? Fiz Agora? Era um x1, não Era um x1 Deixa eu ver Olha, ficou ranqueada Pera aí Vixe, não aparece não Personalizada? Ah, personalizada Eu fiz 8 E quantos tiram na cabeça? 3 3? Eu vi, eu fiz 8 kills, 3 tiram na cabeça Eu fiz 7 kills 7 kills, 5 na cara 2 no peito Mentira, cara Eu só dei 5 no... É, dois peitos só Eu fiz 3 kills, 2 caras tiram na cabeça É, eu vi, eu vi esses 8 kills, 3 pitam Ah, mano É verdade Os capas que não contaram Eu tô ligado Chama Lembra teu tiro que não tava contando? Mano Eu fiz 4 kills, 3 kills na cabeça Eu fiz 7 Pode, pega, joga, joga Pode Pode Oh, mano Não aceito de vida Tipo se eu dar um capa Eu vou dar peito Mas não é pra segurar Não, é pra segurar Ei, alô Ei, alô Oi, alô Oi, alô Oi, oi Ah, nós acabou de estartar a sala, vi Ah, que porra Mateus, Mateus, dá um tiro Ô, viado É bate-soco, bate-soco Bate-soco? Sim Ai, tá bom Ei, João Vocês são muito porra Mano, tava jogando x1 aqui Eu vi Era eu, vim, isso contra o Kaique, o Rick Mas ela tava só desert Ah, mentira Só tava... Mateus O quê? Olha aqui Saiu? Eu te conectei Apareta ok Volta Quem vai vim? Ei, ô, ô, ô Ei, João Começaram a sala, mano Ei, João Seus corpos Oi Eu tava dando umas balas Que nem eu sei de perto Aí sim Agora eu tava começando a jogar série Eu não vou libertar Cadê o Kaique? Vem, Kaique Cadê o seu... Eita Tô no mato Vocês vão querer jogar ranqueada? Eu vou Pode parar Vem, Kaique Oh, peguei incubadora Peguei... Você carregou? Para os bagulhos Aham Talvez eu vou recargar hoje Tá, prelo O cara ficou um pirinho, mano Ai, mano Mano, meu morro tá muito ruim, velho Ô, gelé, mano Bonito, velho Ai, não gostei, não Ai, Rick Isso de bocão, mano Gostei, não Ih O cara tá me trancando no gelo Oxe, esse gelo aqui Ai, abriu Ai, tô sem colete Contou Contou, Kaique O senhor tô sem colete Nem tô me dando Meu Deus, no gelo Mentira, ele tá falando isso Só pra você não puxar, o capulho É só de águia Mano, agora eu tô só Ah, mano, X1 mó da hora Mano, tô sem um de vida Quanto de vida? Quinto Ah, mano, esse X1 deve tá muito louco Tá mesmo? Ô, se eu dar um capa, filho Se eu dar um capa de desert Quatrocentos e pouco Ai Vou morrer por aí Um tiro não sai Um peito morro Cês tem mais células ou não, né? Não Oxe, Rick, segura ou não? Segura aí não Pra mim Me deu dois tiros Tá pronto Meu Deus, mano, esse roda aqui nem Não vai contar Deixar a manhã não dá o safe Morri pro gás Tô com o de vida Tô com o de vida Eu também Meu Deus, mano Quem deu o capa Mano, quem tivesse no meu time inimigo nem é clicar, hein? Quem tivesse no meu time inimigo nem é clicar Vai ser tapa? Mano, meu mouse tá aí Vem teu, vem teu Tô descendo Pra... Não, vamos aí em cima Bora, bora Bora, cê Jogar as duas E o Kaique aí, Rick Desce lá, Rick Ei, João Oi Se minha mãe recarregar pra mim hoje Eu vou criar uma sala amanhã Na live Só deserto É, cê, topo Bom Eu fui fazer a prova Não tinha como Eu acho Por quê? É da garagem É Eu não tava no bagulho lá pra fazer Meu Deus Ai, tomei capa É, eu tô pedindo meu... Meu R.A. e de Meu R.A. e senha pra eu fazer Poxa, o que é isso aí? Segurando Tô não Pra mim, cê deu dois tiros, hein? Tá, mano, por dia Todo mundo cê tá dando dois tiros Toma Toma no peito Me trancou, me trancou Mano, eu não tô dando capa Não dá pra nós Porque eles já são jogados Meu Deus Ah, daí eu morreu Toma Nossa, toma no peito No peito Mas te dei capa Cai Vou tirar a sua cela aqui, mano Eu tô subindo já Aqui, ó Subiu Cortou Vai cá lá embaixo Ah, mano, tá foda Olha ele invertido Ai, cara Sobe Vai, 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 vai Ai, tudo bom Caralho, só cai, mano Cadê o cê? Caputo tem uma no chão, no chão, bosta Eu caí, vinho Não é isso, cara? Sobe rápido Oxe, deu Cai Me tá atirando Se não que cê tá lá embaixo Toma Peito Você viu Subiu Toma Ai, peito Cara, eu tô sem colete E a metade do capo Ah, meia, meia, não sobe Ah, meia, não sobe Toma Vou morrer pro lugar Ah, vou descair Lá em Toma Toma Boa, Vinícius Tch, kill, sete peito É isso Nossa Ei, João Quase Oi Nós estamos jogando Salo, Vinícius Oito kill, 3k Tá acontecendo Vem, Kaique. Ah, não, é o Rick. Vem, Rick. Vem, Rick. Ai, comigo tudo pra dar um trato. Quer ver? Mano, tô sem a senha de novo. Puta, eu nem comprei todo o rito, pô. Ô, Matheus, a senha do negócio é a data de aniversário, né? Mas se eu entrar, você bota esquecer senha. Aham. Tem que colocar os traços do lado pra ir? Tipo de data? Não. Toma o capo, Kaique. Eu tenho dancinha, tio. Eu tenho dancinha, toma. Rick, quer fazer dança? Vamos, calma aí. Ele ficou atirando, tomou. Ai, que liga. Mas qual dança você vai fazer? Eu? É. Eu fiz a nitrona, ele. Qual? Eu não sei o que. Ah, mano, tiramos o X1, que que é isso? Calma, 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 termina aí. Um, dois, três, vai. Ai, a menina não subiu. Ai. Ai. Ah, menina, o tiro não tá saindo. Ai. Ah, vou morrer, mano. Ah, por isso que é com 500 de vida, mano. Dança, dança, dança. Que dança, o quê? O bagulho é jogo de tiro, mano, de dança. Joga. Meu Deus, a mira tá muito velha. Olha lá, mano. A mira pina, mano. Mano, você tinha que ter lá, teu. O Kaique tomou. O Kaique tomou. O tiro não tá saindo. Nem o peito tô acertando. Olha lá, mano. Oxi, que é isso? Oxi, o que é que é isso? Oxi, eu atirei e pulei. O atirei e pulou, tá bom. Foi feito, né, Jansen? Foi. Dois, dois, dois. Valendo, velho? Valendo. Ah, dá nem pra atirar o X1. Ah, morri. Oxi. Pega ele no soco. Mano, você é louco, velho. Eu faço três vezes pro gás. Só peito. Ninguém dá capa, mano. Eu acidei pro capa. Eu acidei um capa. Mas, mas é quinto de vida. Mano, quinto de vida. Eu não tenho sense, mano. Não dá pra perder sete a zero, mano. Mas também... Mano, eu vou comprar um teclado e um mouse. Três vezes. O Kaique matou... O Vinicius matou o Kaique a três vezes. O Kaique morreu três vezes pro gás. E aí, Theo? Vem na minha base. Vamos, eu tô sem, mano. Quinto de vida. Eu não tenho sense. Nem eu, carça. Você tinha que... E aí, Theo? Não, pode ficar parado. Eu tava testando sense. Não, pode ficar parado. Se você dá peito é triste. Se você dá peito é triste. Não quero saber. Fica parado. Se você dá peito... Não, não é pra mirar na cabeça. Fica parado. Não, é pra mirar na cabeça. Tá bom, fica parado. Fica parado, pode andar. Tá mirando na cabeça. Tô não, eu juro. Você tá se mexendo? Olha lá, tá mirando na cabeça. Aí, já errou. Não acertou, nem acertou. Vai. Vai. Nossa, Rick. Ah, mano. Não. Igual, foi igual. Eu te dei 200 de dano, Rick. Meu Deus, o Rick segurou dois capos, mano. Eu só acertou um carro, um tiro só. E aí, Felipe? Dá kit aí, mano. O Rick tá dando... Dá kit aí, Felipe. Tô sem vida. Tava com um de vida. Não, eu fui testar a 6. Mas eu também fui testar a minha 6. Usa um e me dá, teu. Já acabou. Ô, Vinícius, eu vou usar os dois, porque eu tô com a vida. Ah, pode usar, pode usar. Vai, vai, vai. Vai, né? Vai, né? Mano. Caralho, velho. Eu tô sem capa, velho. O senhor também estou... O senhor também estou no meu capo. Estudando. Ó o cara colocando o gel na minha cara. Nossa, tô mesmo. Ô, teu. Deu por extremo agora. É louco, mano. Tô muito ruim. Foi mal, meu Deus. Ô, Rick, não foi engraçado, mano. Ele segurou dois... Deu mó capo, meu cara. Ele segurou dois tempos, dois... Foi um tiro só. Eu esqueci de comprar... Eu esqueci de comprar capacete, mano. Deus. Foi um tiro só, biada. Ai, Kaique, já era. Só o peito. Eu, Vinícius, vamos sair em gelo? Na movimenta? Ou você só toca na ala lógica? Bora. Passou, Kaique. Ai, se vira a frente alguém aí, tá morrendo. Meu Deus. Meu Deus. O Rick vai morrer. Meu Deus. Um pior que o outro, mano. Eu era um pouco. Olha, um pior que o outro. Meu Deus, Kaique. Não saiba você que tá um tiro. Meu Deus. Kaique vai morrer pro gás, mano. Vou morrer pro gás? Mô, mano. É só perde no gás, mano. Os caras não matam nós dois. Uma. Não matam nós dois. Uma. Meu Deus, mano. Vou que tá. Vou que tá. Vai de novo, meu Deus. Vai de novo, meu Deus. Vai de novo, meu Deus. Mano, não tava. Tô sem assento. E aí, Deus? Agora você tem que testar milha. Bora, Kaique. Bora, Kaique. Bora, Kaique. Agora eu tô com a frente da águia. Eu tô sem assento. Eu tô sem assento. Eu tô roubado. Ô, Vinícius, dois de coisa é bom? Quê? Dois de... Dois de... De... Sei se do mouse é bom? É. De desert? É, filho. De deserto em 500. Ô, Teus. Aqui, ó. Bota aqui, Teus, ó. Vem aqui no meio. Aqui, ó. Vem, Kaique. Vem, Kaique. Vem, Kaique. Vem, Kaique. Já vou rushando. Cortou. Uh! Cortou. Ih, tá correndo. Tá correndo. Tá correndo. Ó, ó. Tô abrindo no mira, Kaique. Vem, ó. Tô abrindo no mira, Kaique. Tô abrindo no... Tô abrindo no toma. Contou? Não. Nem acertou. Ó. Meu Deus, tem que dar 360? Meu Deus, aqui, ó. Mano, vocês estão muito pesadas, velho. Cadê você? Aqui, ó. Aqui, ó. Caramba, Vinicius, mano. Grudou em você. Foi, irmão. Toma. Ah, mano, eu tô sem acento. Cadê você, Teus? Também, bô. Tô só o... Cadê você, Teus? Na outra partida, eu tava amassando. Agora eu tô... Deus, que nem é você. É, Rick, quer capa? Vem aqui no meio, Rick. Olha isso. É kit teu, que é kit. Foi mal grudou em você. Foi mal grudou em você. Mano, meu mouse tá muito ruim, velho. Olha lá, mano. Tô sem acento. Eu ouviu, Rick. Eu ouviu, Rick. Essas balas não erram, mano. Capa e segura peito. Faz isso. Ah, o Rick tá mostrando aí. Não erra essas balas, velho. Eu tô quase com esse, parça. Na moral. Cadê o Rick? O Caíque tomou. Já pulou, tomou. Olha lá, mano. Como errei essa bala. Fiz um, hein? Meu Deus. Ó, dois, três. Um, dois. Um, dois. Quase aí, fica entrando. Cês é doido? Mano, os caras estão dando dois tiros. Para, Deus. 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 Deus não aceitou uma carta, não. Vou morrer. Ó, vai ficar vocês dois. Vai, vou dar aqui pro gás. Eu nem tô... Acabou minha bala, mano. Meu Deus. Só segura peito. Horrível, mano. Meu Deus. Só dá peito, mano. Meu Deus. Estoura colete. Meu Deus, mano. Eu vou morrer pro gás. Eu vou morrer pro gás. Só dá peito. Só dá peito. Meu Deus. Não dá um capa. Meu Deus, é horrível. Vamos morrer pro gás. Tá parado só no... E eu vou ficar morrendo pro gás. Ah, não. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Só dá peito. Olha tem mais. Mano, esses caras só me dão peito. Mano, eu não tô me capa nunca. Para, Deus. Eu te dei capa, mano. Eu te dei capa, Henrique. Eu te dei capa sim, meu. 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 Então não contou. Então não contou. Então não contou. Pô, porque eu só tomei peito. Eu te dei capa sim, meu. Eu te dei capa sim. Então eu tomei só peito. Então não contou. Ah, você tá novos e seis, pô. Tá novos e seis, pô. Dá aquela trollada também. Não, sai fora. Vem. E aí, Deus. Sai fora, eu tô na mão dela. Vem. E aí, Deus. Você não atirei no cedo? Caralho, mano. Você não atirei no cedo? Não. O que você quer atirar no cedo? Não. E aí, já acabou já? Não. O Kaique tá sem capa. Muito putz, capudo. Não dá. O Kaique tá sem capa. Pode falar a verdade, Kaique. Não atira não, calmo. Ele tá sem pulmão. O que? Kaique, para de falar a verdade. Contou os capas. O que? O que? Você não me matou? Foi o Matheus que deu um tirão em você. Vai. De volta nunca? Tiro, mano. Tiro, mano. Vai, né? Tiro. Você ficou a bala, não ficou? O que é o meu garoto? Meu saco. João, você tem que ver a primeira bala que eu dei no Kaique, velho. Na moral. Você deu pro Kaique? Eu também, filho. É, eu tô meio bom. Mano, mas você ficou sem capa. Essa daí que eu... O teu me matou, ficou sem capa. Eu dei um de... Mano, tinha que ter como comprar a capa 3. Por que não tem mais uma sala? Ele falou que vai querer amanhã. Ah, então... Ai, amanhã... Mano. Na hora que você for criar, manda mensagem, teu. Meu Deus. Mano. Você tá se curando, pô. Meu Deus, cara. Muito... Ainda deu capa. É, pelo menos vocês não vão perder de zero, né, teu? É, de zero eu não perco nunca. Nunca vou perder de zero. Meu Deus. Foi por mil de dinheiro, mas não tem o que comprar. É só deserto. Tô com 10 mil. Não, mano. Voltei, voltei. Nossa, eu dei mó bala no caputo sem querer. Oh! Nada. Funny monkey. Ó meu dano. Matheus, pega. Eu tô precisando, mano. Eu tô com 500, 500. 5 mil. Tô com 10 mil. Sacens. Vem, vem. A f*** é rápido, mano. Tira sem querer. Você entrou na f***. Muito ruim, né? Não dá. Poxa, aqui, mano. Matheus. Errou o hood. Oi. Tinha a tela pra... Vai na live aí. Vai na live. Live? Tinha a tela pra... Ah, nem. Cadê o c***? Nossa, estourou meu colete. Ih! Oxe, você tá me dando capa. Eu falo que os outros da peito com o do do capa. Ah, mas se eu tá dando capa... Muito analógico, não dá! Quem é analógico? Eu vou segurar também. E aí, tu? Sabe que fora, pô. O Matheus não tá analógico. Eu não tô ligando. Não, não. 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 Vou segurar com o colete. Só peito, cara! Vou segurar com o colete. Eu não tô segurando o peito. Eu tô segurando o colete. Eu segurei. Dois tiros. Vários tiros. Eu segurei vários tiros. Para. Dois tiros. Eu dei dois tiros. Tá bom. Olha a live aí. Nossa, o colete do Matheus foi embora. O do... Meu Deus! 500 de vida. Eu falei que é só dar peito. Eu tô revoltado. Tomou. E aí, Caicá, atira, filho. E aí, colocou o cara no gelo, pô. Tira o gelo, por favor. Deixa, Caicá. Venha, molhada. Olha. Olha. Você vai ter pelo lado, cara. Oxe, o Caicá botou o gelo. Não, cara. 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 e aí e aí e o laxão é que eu matei no suco o rico falou que não vai bater suco pode matar não não falei que eu falei que eu não vou trocar tira agora respirar e eu vou testar a ciência aqui eu tô testando vou tentar minha tem se você está também sai fora de mim não é assim tá com o peito deixa eu ver no cai que nunca é que é capó não vai cair que bora bora que vai x1 e começou valendo aqui ó cortou cortou pulou toma 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 o cara tá atravessando o meu gel velho você joga a gente vai fazer nada toma aí eu soube ele não sei nem que nem tive e aí e aí e aí Eita porra, internet ruim Morri, nossa Rick 2, um tiro, tá bom Teu, dei capa nele e fui no soco Olha se eu quisesse dar capa no teu Gelo em pé Seguradão de dedo Ó, toma Ai, o peito do teu foi embora É quem dá mais peito A merda tá passando a cabeça É quem dá mais peito esse x1 Você segurou, você segurou Segura o que aqui pra você, só deu um tiro Tranca lá fora, tranca no gás Tô pegando o soco Ah não, mano Eu não morro, eu não morro pro soco não, Vinicius O que? Um tiro, caralho Capa no teu Isso me deu capa De soquinho Então não contou Que é? Não Mano, acho que eu vou virar mobilador Pra ver se eu dou conta dos caras Vai se eu não dá conta Mas não Vem, Kaique Vem, teu, vem, teu Vem, teu O que é isso? Oxi, o cara nem bate soco Corri Ai, dei capa Meu Deus, cara Me deu dois capas seguidos Salva aqui Deixa eu salvar, Vinicius Deixa eu salvar Salva aqui, Vinicius Ô, Kaique Salva aqui, Kaique Deixa eu salvar, Henrique Deixa eu salvar aqui, mano Caralho, Henrique Tá trolando o parque Caralho, Henrique Sai daqui, mano Ih, o Henrique Me botou O Henrique Tá trolando, fiado Aqui, mano Você vai vir matar no soco, porra Caralho, Henrique Parece trollar, viu Nossa, teu Você mudou Escapo seguido Tomou Contou o meu? Contou Vai, vai, vai Vem aqui fora, teu Vem aqui fora, teu Oxe, mano Quem tá matirando? Pega aí Oi Ei, Vinicius Tá matirando É você, vem Poxa, teu Tanto um 20 Caralho, mano Só peito Vem, Kaique Vem, Kaique Vem, Kaique Cadê o Kaique? Vem, Kaique Eu tô tirando o X1 com o Rick O cara veio me atirar, mano Moleque, otaro Kaique, sai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não dá Não dá Tá contigo Matei todos Ai Ai Deixa eu ver quantos capas Deu quantos capas Bora ver, teu Deixa eu ver aqui Histórico 7 kills 5 capas Ai 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 Eu senti o 5 capas Pap, pap, pap Pap, pap 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 2015 Olha lá No trem A mira tá boa Essa porra Chama aí, teu Chama aí, teu Olha lá Nossa, aqui a mira tá boa Ô, teu Teus Oi Chama o João aí Pra não jogar ranking Dá pra jogar Dá pra jogar Tá dezenove Acho que dá O Rick 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 Tem que deixar Vai, vai, vai Ah, mas eu tô ganhando Tô muito bonzinho Calma aí Já volto É o desespero de ganhar Vai O Rick 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 Já começou? Vixi É só Era a sala, mas só que os caras já começaram Mano, você já começou a dar muito o peito, mano Nem quero mais jogar de desert Mano, você já começou a dar muito o peito, mano Mano, você já começou a dar muito o peito, mano Ô, Vinicius 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 Ô, tá escutando? Tô, o Henrique já levou a capa Sem estrefo, Kaique Para de estrefar, Kaique Toma o capa Toma o capa, Henrique Mano, eu tô muito sem a sense Mano, eu tava jogando o trem aqui Só tava dando capa, mano Mano, atira desert, velho Vamos sem desert, mano Não, 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 não Você é louco Os caras só da peito, todo mundo só da peito É assim que você... Ai É assim que você tem que treinar Você acha que é fácil? Vai, 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 vai Deixa eu ir lá aqui A vida tá boa, a vida tá boa Vai, vai, vai Ai, travei Eita porra Sai dano, é lógico Rui Ah, buguei Ai, acabou a bala Também Tá lá, mano É quantos hertz? Só a peito Só a tela Quantos que? Hertz Sei lá Só a tela do seu monitor é gamer? Não existe monitor gamer Existe sim Existe, pô Quais a diferença do gamer pro normal? Tem 40 hertz Só a peito Aqui nós é desses, tá? E aí, João Quem entrou na calma? João E aí, João Oi, oi Começou, mano Você assiste a outra sala? O Rick tinha Por que você não fala? Eu falei Falou o quê? Eu falei, vamos Ah, não é você, não Cadê? Aqui eu mandei Vai ir Na hora que eu mandar Entra aí O Rick começou Caralho, o Rick Não bobia também, não Daí, tipo Eu ia mandar mensagem pro seu Eu falei, Rick Já começou? Dele falou, já Deu, foi pro jogo Vem teu, vem teu Mano Eu acho que o Rick tá fácil Essa aqui Essa aqui Opa, falou que você tá fácil Vai, vai Ei, Vinicius O Vinicius tá se assistindo muito Ei, Vinicius Mas eu ganhei Ô, Vinicius Pera aí, Vinicius Ô, Vinicius Quê? Eu tô que nem a primeira partida Dou capa no Kai Tipo, dava capa no Rick E morria pro Kaique Agora eu tô dando capa no Kaique E morrendo pro C Isso aí, louco Tá acertando em ti Nossa, o Vinicius deu ela na lógica Nossa Pulando Vai recarregar Eu atiro e recarrega Isso, estourou meu colete Agora é seu capo Ó, toma Ah, mano Meu time tá passando Ah, buguei 360 Toma Toma Mano, eu tô tentando Logar no RA Tudo certo O bagulho não vai, mano O bagulho mal bugado É, Matheus Negócio mal bugado Pra logar Você esqueceu Você colocou pra esquecer a senha O que? Você colocou lá pra esquecer a senha Coloquei Recebi no meu e-mail Fiz tudo que ele se pediu Não vai Do lado E você não vai fazer a prova não Eu quero fazer essa porra Não vai Oi, a professora falou que Que repete e perde a vaga Que? A professora falou pra mim Que repete e perde a vaga A gente tá atirando, mano Tô quieto vendo X1 Trancou, trancou, trancou Que isso, que isso Não, ó Tá trolando o bagulho Tá trolando o x1 Aí também não dá Não é meu Aí, aí, Kaique Tá trolando, Kaique Esse Kaique trolou agora, hein Como que é, eu vou lá Esquecer a senha Mas não é o seu c**, mano Vai se fuder Opa, ele fala palavrão Tipo, tá lá Nome de usuário Embaixo da senha Alguém fala Esquecer a senha É Mas tu vai colocar o certo O RA Eu tenho que colocar o meu RA Você colocou o SP Colocar o quê? Tipo, quando você colocou o RA Você colocou o seu RA E o SP Aham E você tem que botar o RA tudo junto Sem nada E aí, teu Isso vale Eu tava quieto vendo o x1 Segura peito Tipo, tá lá Quando eu entro no link Que a professora mandou Tá lá Vamos de usuário E senha Eu vou esquecer senha Vou lá E aluno Ai, pede Digite o seu RA Digite o SP Nome da mãe Data de nascimento E-mail Eu tô atirando com você não, doente Cadê o Kaique? O Kaique saiu? Não sei Não tem Que isso, mano O cara é esse, velho Pô, os dois tá juntos, mano Depois que eu quis tomar tiro Eu não quero saber, não Espera o Kaique Eu vou pra esperar Ô, Felipe Trancou, trancou Ai, quer dizer, Kaique Ô, Kaique Durzinho Dá capa, Kaique Para Ele falou que vai esperar, não Ô, Matheus Coloca num dígito Os dois tá juntos Bota o dígito aí Dentro do RA Eu acho que o dígito É o último número do RA Último número Meu Deus Me deu capa Caralho, morreu no soco Ah, o cara é idiota Espera aí Eu tô falando Espera, os dois tá juntos Dá pra tirar Os dois tá juntos Ó, ó Me tranquei Kaique, mano Uma coisa que vai Eu posso morrer de qualquer jeito Mas nunca vou morrer no soco Ai, ai Pode vir Tem que dar sorte Vou morrer no soco Eu nunca vou Nunca vou morrer no soco Ai, vai tirar e reclama Ah, mano Eu não sei do desert Vai, vem vir não Vai desert Vai desert É, vamos Desertada Ai, ai Vai na garagem Ai, você e o Rick Eu vou com o Kaique aqui E acho que vai matar no soco Só um beijo Oxi Oxi, espera Oxi Ah, tá processando Processo em andamento O cara fala só Oxi, Kaique, tá rilando o kit correndo Pode rir lá Eu deixo Morreu no soco Aí o tá Meu Deus Bate o Kaique no soco Vou pegar 12 e 9 Só de raiva Vai trocar Kaique, o Rick Manda eu descer Nossa, bate o Kaique no soco Você falou Pode rir lá Não, não vai Eu nunca deixo Meu oponente rir lá Tô, capa de desert Toma o capa do que? Toma assim Matheus, nem de desert Tá, foi de pecuária Nem pecuária Que pecuária, Rick? Você tomou capa de desert Mano, você chegou já atirando Nem bateu soco Já chegou atirando De pecuária E ainda me deu uma Toma o soco Bateu no soco Tava tecendo a reação Toma só na cara Vai, Rick Relax, gente Tchau, Vinicius Fala sua última palavra aí Tira aí Eu nem vi ele Valendo, Vinicius? Ô, o Vinicius nem fala que tá valendo Já tá atirando Caralho Deixa eu dar um tiro no C, filho Deixa eu dar um tiro no C Ó a minha vida Filho, ó a minha diferença Deixa eu saber quanto tá sua vida Não Boa, Deus Ô, cara Meu Deus Alô Vem cá Vem cá Vem cá Vai Vem cá Vem cá O bagulho não vai de jeito nenhum, velho. O bagulho não dá certo em jeito nenhum. O bagulho não dá certo em jeito nenhum, velho. O bagulho não dá certo em jeito nenhum, velho. O bagulho não dá certo em jeito nenhum. O bagulho não dá certo em jeito nenhum. O bagulho não dá certo. O bagulho não dá certo em jeito nenhum. 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 O bagulho não dá certo. E aí E aí Não vou rajar de granada não, porque eu vou jogar duas Ah não, me tranquei Vou pra disparir Ai que aleca Caralho, esse cara logo troluma Você vai show Vai pra mão Você fez no titã Viu? Viu? Já coloquei minha senha Eu to esquecendo da SP Vou ter que colocar o RA aí então Te dá... Pode dar Zero zero Ela é mó pirante Viagem Caralho Aí não arrasta gelo não Eu to até saiu da calça Quem? Mano, isso é mó pilantra Primeiro o cara fala só deserto, bate soco e não nada fica Eu vou usar a RAC Eu vou usar a RAC Mas essa merda não vai, não é possível, eu tenho que louvar essa... Ah, eu vou usar a RAC É o Vinicius, acho que é o Jordan Eu vou usar a RAC Dei capa RIC Você foi chover? Eu tava com a RAC 6 a 2 Olha que aleca Olha que aleca Eu já volto, vou ficar aqui na base rapidão Pode me matar se quiser Eu vou demorar um pouco, pode me matar quem quiser pegar aqui Se quiser uma aqui, pode pegar aqui Ah, não tem ninguém Voltei Vamos ver essa base A nossa base aqui Pô, mandei algo invertido Olha o pertinho Quer aparecer ali e tomar uma sal na cara Morreu Como que o cara não cai E aí Mãe Não vou ir pedir aula então Pô não vai, se faz uma pôr Vai falar com a professora Tô com um monte de apostila aqui pra fazer Acho que aí não tá Se saiu da escola, você nem precisa fazer Não saia ainda não Mas você vai sair? Ai, acabou a bala. Ei, ele tá trancando, pô. Que gracia. Dei cá pra não cair. Ah, morreu no soco aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, muito fácil. O Vinicius perdeu a linha. O Vinicius saiu da cal, perdeu a linha. Ai, ai. O Vinicius perdeu a linha e saiu da cal. O Vinicius, tá mutado, Vinicius. O Vinicius tá mutado, dá pra ver. O Vinicius tá... Tá braço. Entra aí, João. Oi. Entra aí. Entra aí. Eles fazem um bagulho que não tem como logar direito, seu porra. Chama aí, que pudro. Calma, eu tô entrando, João. Caput. Caput, seu porra. Caput, vai chamar não. Entra aí, João. Tá entrando. Calma aí. Tá... Meu carregador tá atrás da coisa ali. Aqui, a sua é... Aqui. Agora aqui. Você vai botar na frente. Bota aqui, ó. Não. Aí. Aqui? É. Entra assim. Eu já coloquei. Mas não tira... Não, filho. Aí, ó. Ó. Acho que Caput já tá jogando. Pergunta. Solta. Tô entrando. Tá caigando? Não. Pô, será que vai dar pra pegar as 10 salas? Oxi, vai. Caput perdeu a linha. Aí. Aqui? É. Entra assim. Eu já coloquei. Mas não tira... Não, filho. Aí, ó. Acho que Caput já tá jogando. Quem perdeu a linha jogando? Pergunta. Não, calma. Tá caindo a sala, homem. Já tô no EF. Basicamente. Caput tá em partida. Oxi, vai. Caput perdeu a linha. Perdeu a linha. É. É. Entra assim. Caput perdeu a linha. Tá comitinho. Caput perdeu a linha. Ó o torzinho. Não manda pedido. Ó. É. 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 Maputo por boneceriro. Esqu pra cá, cadê ele? Calma aí, Chuchu! Comprouçado não, João? Não. Não tava pensando na sala quando tava gastando. Tava medo de pegar aqui, ó. O Kawaia falou que foi lá e que não podia entrar, que tinha muita gente fazendo já. É, e a professora colocou meu nome de Matheus Bito, meu amor. É, ó, a professora disse que a luta... Caralho, o espelho tá chave, hein? Que? Cê viu o espelho lá? Aham, bebido. Caralho, ficou chave. Tchau, tô pedindo pra entrar na equipe. Peraí, o Capudo saiu. O Capudo tá... Aceita, hein? Só porque os caras começam a trollar, bicho. Eu tô pedindo pra entrar na equipe, você não tá aceitando. Calma aí, que eu não entro no jogo. Desliza, desliza... Eita porra, eu já vou ter que relogar meu WhatsApp todo. Aham. Preparar, pode ir pá. Esse é só o louco. Cê vai indicar junto. Aham, mas o que diga, né? É coisa tipo a player de Fortnite. Desliza... Eita porra. O Capudo parou. Parou de jogar. Ei, Capudo, vai jogar, Jão! Se cê for, para de graça aí, mano! Ô, vamos logo aí, par. Você tá trolando. Essa foi uma sala, a levou pro coração. Qual foi meu cria? Fiz multa aérea Mano tipo nós tavamos jogando x1 só desert Aí o Rick comprou a arma Daí eu comprei também Daí tipo nós começamos a matar Daí o Caputo ficou bravo Mutou e parou de falar Daí eu mandei Teve uma rodada Que eu disse mano eu vou segurar peito Daí eu fui pedir x1 com eles Vou segurar peito Que eu sei que ele vai ficar bravo Aí eu segurei ele ficou bravo E nunca mais voltou Desapareceu Tá bravo peito Ah mano falta um diamante pra me comprar um emote Qual é o emote? O do carro do coração E esse aqui? Pera aí deixa eu baixar o gráfico É esse daí E esse aqui ó? Não do carro Pode começar Voltei 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 Voltou Ta bom Comecei Ei Caputo Que? Perdão a linha level pitch O Victor ta jogando aqui Ta bom que é o Victor Pera aí deixa o personagem Pera aí deixa o personagem Meu pai tem que ser um saco Vai jogar uma roupa aqui Que a roupa Que hora do Victor tá ligado Vai jogar Vinicius? Chama chama Vinicius Perdendo Ta 3 a 0 pros caras O Victor só cai nessa porra Fez nenhuma aqui ó Caralho Neste estou de uma lavanda Caralho É fez nenhuma Vamos por aqui Ai caralho Caralho Já volto tropa Ai meu Ai meu Ai caralho Já volto Ai meu Ai meu Ai 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 Cara chato, ô bom, ô cara chato né, como é que chato? Fala pra aí que eu já vou, não vou deixar ele mais não, pode ir falando, deixa ele jogar um pouco, não, oxe, esse é meu, meu Deus, já falei, eu não vou deixar, meu meu, meu Deus, partida ainda, ele deixa perdendo e eu tenho que deixar ainda, tá bravo meu amigo, não, o meu pai, o Vitor joga e quer jogar mais ainda. Meu Deus, você que sabe, depois meu, não vou deixar agora, braço meu, vamos ver isso, pode desligar aí, então, não vou parar de jogar mesmo. Ixi, eu nem vi que você passou a cal pra mim, João. João. Quando, quando acabar essa, aí fala que eu vou, tá bom, tá bom, Vitor, tchau. O Vitor quer pra falar com você, tu? Fala pra ele, fala. Ele quer falar com Deus e não falar nada. Pare. É um pior que o outro, mas... Quem? Quem? Quem é um pior que o outro, Loco? Tem cara com você? Não. Respondendo a Milena. Caraí, João. 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 Caraí, velho, tá muito... Puxa, se eu quiser escolher, se eu quero conquistar, então eu tenho que ir e fazer. Tá, apaixonado mesmo. Mano, agora, mano, você não pode vacilar, hein. É, ontem, ela fez, sabe, um bagulho, não, ela não dá ver de lua, sabe? Ah, sua lua, quando você nasceu, alguma coisa. Ah, não dá. Não, mano. Ai, João, o cara que vem? Tem cara aí? Aham. Morri, aposto que eu vou morrer. O cara puxa a arma aqui. Tô sem arma. Vocês estão jogando o Hulk? Não, vem, vem, vem. Dois, rapaz. É, é dois? Não, não, vem. Eu tô vendo já um. Nem vem, nem vem. Pega o outro lado. Não dá, velho. Já um em cima e embaixo. Chegou tudo. Chegou tudo. O cara tá chegando a porra toda, né? Tem como salvar? Não. Tem como acabar, fala. Então, isso. E aí, João? Olha a minha tela aí. Que é que eu... Minha tela. Tem como acabar. Posso trair pra mim? É aquela lá. Qual? Ah! Ah, o papel de parede? Quem entrou? Não, é o outro que tá transmitindo a tela. É o papel de parede? Ah, o papel de parede. Acorda, olha esse papel de parede. Putz, esse daqui é daorinha. Qual que ele colocou? Vai diferente do quê? Tá, do PC. Tá, o Naruto. O cara do Onypice. E o Goku. Ah, o Onypice é mó da hora. Estranhou, 60 episódios do Onypice. Na chile do Badu. Eu já terminei, já. Já terminei, já. Ah, o Onypice falou. Valeu, rapazinha aqui colando a naiva. Foi. E aí, Filipe? Filipe.